Música Lembra daquele menor, que não tinha uma bike pra andar O menor que andava descalço, corria no barro pra poder brincar Mas hoje a vida mudou, mandra que o menor se tornou Respeitado por toda favela, dono da quebrada ele se tornou Ô vida bandida maliciosa, me levou pro mundo mais louco que a gente gosta Cê é adrenalina, é pique furindo as rodas, e toca os robô que aqui os mandra que toca Ô vida bandida maliciosa, me levou pro mundo mais louco que a gente gosta Cê é adrenalina, é pique furindo as rodas, e toca os robô que aqui os mandra que toca E na quebrada o grau liberado, os menor manda aqui pra cima e pra baixo Tira de giro, enrolando o cabo, no meio do baile de ensolarado Ô vida bandida maliciosa, me levou pro mundo mais louco que a gente gosta Cê é adrenalina, é pique furindo as rodas, e toca os robô que aqui os mandra que toca Ô vida bandida maliciosa, me levou pro mundo mais louco que a gente gosta Cê é adrenalina, é pique furindo as rodas, e toca os robô que aqui os mandra que toca Lembra daquele menor, que não tinha uma bike pra andar O menor que andava descalço, corria no barro pra poder brincar Mas hoje a vida mudou, mandra que o menor se tornou Respeitado por toda favela, dono da quebrada ele se tornou Ô vida bandida maliciosa, me levou pro mundo mais louco que a gente gosta Cê é adrenalina, é pique furindo as rodas, e toca os robô que aqui os mandra que toca Ô vida bandida maliciosa, me levou pro mundo mais louco que a gente gosta Cê é adrenalina, é pique furindo as rodas, e toca os robô que aqui os mandra que toca E na quebrada o grau liberado, os menor mandra que pra cima e pra baixo Tira de giro enrolando o cabo, no meio do baile de ensolarado Ô vida bandida maliciosa, me levou pro mundo mais louco que a gente gosta Cê é adrenalina, é pique furindo as rodas, e toca os robô que aqui os mandra que toca Ô vida bandida maliciosa, me levou pro mundo mais louco que a gente gosta Cê é adrenalina, é pique furindo as rodas, e toca os robô que aqui os mandra que toca